Eu hoje ouvi algumas informações interessantes sobre isso, que já havia, esses vídeos já estavam disponíveis, porém, eu não entendi muito bem, porque eu ouvi isso de dois veículos da Globo News e da CBN, que esses vídeos já estavam disponíveis, seja para a Polícia Federal, seja para o próprio governo federal, nas mãos de ambos. Então, eu não entendo porque isso chegou só hoje a ser divulgado, bem na altura das discussões sobre o novo marco fiscal, num momento muito importante para o governo, que é a aprovação desse marco. Sobre as imagens em si, eu acho que o governo agiu certo, depois o ministro, derrubou o ministro, o ministro, derrubou o GSI e vida que segue, porque eu acredito que essas imagens, elas não reduzem em nada o óbvio que é. Não sei se está falhando, está falhando só a conexão da Maíra Goulart, vamos aguardar ela restabelecer aqui no Bom Pra Todos. Oi, você teve uma oscilação no teu sinal, Maíra. Agora acho que você está aqui conosco novamente. Então, vocês não ouviram nada que eu falei sobre o GSI? Alguma coisinha a gente ouviu. Retoma um pouquinho depois do teu início. O que eu disse é, independente das imagens, é inequívoco que o que a gente viu no 8 de janeiro foi executado e concebido por apoiadores de Jair Bolsonaro, que estavam surpresos, tristes, inconformados por uma derrota eleitoral e que foram animados, estimulados durante toda a presidência da República de Jair Bolsonaro Bolsonaro, por um discurso francamente golpista. Bolsonaro chegou a declarar que só sairia da cadeira presidencial morto ou preso. Bolsonaro, ao longo da sua trajetória, se caracteriza como um político anti-establishment, ou seja, por alguém que tem um posicionamento fortemente crítico ao sistema político, ao sistema partidário e, sobretudo, ao sistema eleitoral, tanto que ele corre o risco de se tornar inelegível, por fazer críticas contundentes e mentirosas sobre o sistema eleitoral. E ele fazia isso para abrir espaço para um possível golpe, para uma contestação do resultado eleitoral. Mesmo durante um período de relativo silêncio que se dá entre a derrota eleitoral e os atos golpistas, Bolsonaro falou por duas vezes e deu declarações ambíguas sobre os acampamentos que estavam nos quartéis. Então, independente dessas imagens, não podem tirar o foco. E o foco é que a tentativa de golpe perpetrada no 8 de janeiro foi levada a cabo por apoiadores de Jair Bolsonaro, que foram estimulados por Bolsonaro, não só no período que imediatamente antecedia, antecedeu esse episódio, como ao longo de toda a sua presidência da República e também ao longo da sua trajetória parlamentar, na qual ele combinava comentários anti-establishment com um posicionamento coerente, consistente, de defesa da ditadura militar. Não pode tirar o foco, mas tirou, né Maíra? Tirou um pouco, né? Tirou porque qualquer coisa que desabone, desestabilize ou de alguma maneira seja negativa para o governo do Partido dos Trabalhadores e encontra ampla e restrita repercussão na mídia. Tudo bem, é assim que se faz democracia mesmo. É buscar pelo em ovo, é isso. Eu não sou daquelas pessoas que reclamam do papel da mídia. Eu acho que a sociedade deve estar atenta, sim, mas não pode perder o foco do que foi o bolsonarismo e do que foi essa tentativa de golpe. Com o GSI ou sem GSI, são apoiadores de Jair Bolsonaro, que tentaram dar um golpe de Estado porque foram insuflados para tanto, não só pelo próprio Jair Bolsonaro, mas pelas altas patentes do Exército, que foram coniventes e apoiadoras dos acampamentos que se deram na porta de seus quartéis. Isso tem que ser sempre repetido. Por isso que nós estamos aqui. Pode completar. Isso tem que ser sempre repetido. Isso tem que ser sempre repetido para a gente não tirar o óbvio de mim. O óbvio tem que ser dito sempre. Que é, nós tínhamos durante o governo de Jair Bolsonaro uma confluência entre um líder de extrema-direita, antidemocrático e o Exército, que encontrou nesse líder um espaço para se locupletar do poder civil e aumentar sua influência sobre o mesmo. Apoio 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 Amém.